O DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ Lê Silva é o cara do Mom relate Esse é o DJ Lê Silva, o Shake do Mandela No baile da 17, tu vem junto com as colegas No baile da Marconi, tu vem junto com as colegas No baile da Ruim, tu vem junto com as colegas No baile do Elipa, tu vem junto com as colegas No baile da Marconex, os lacosteiro tá presente Vai ter que sarrar buceta pros menor que tá diente Vai ter que sarrar buceta pros menor que tá diente Vai ter que sarrar buceta, os lacosteiro tá presente Vai ter que sarrar buceta pros menor que tá diente Vai ter que sarrar buceta, os lacosteiro tá presente Vai ter que sarrar buceta, os lacosteiro tá presente Vai ter que sarrar buceta, os lacosteiro tá presente Vai ter que sarrar buceta pros menor que tá diente Vai tener que sarrar buceta死, os lacosteiro tá presente Vai ter que sarrar buceta, os lacosteiro tá presente Obrigado.